O almoço é muito bom pra ficar pensando melhor E eu fiz o ponto de ter que ser E você está girando melhor Garota na areia, monte o má Assim não acaba de começar E é pra ela Segura bem forte a mão E é pra ela Volvendo a Revolução Volvendo a Revolução